Vamos agora ao nosso boletim lá do Pico dos Marins, conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros de Itajubá, o Tenente Eduardo Simões, que tem notícias para nós. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos. Informo que em relação à ocorrência do desaparecido no Pico dos Marins, a ocorrência está em andamento neste momento. Há no local equipes especializadas do Bombeiro Militar de Minas, da PMMG, da PMMG de São Paulo através do COE, do Bombeiro Militar de São Paulo, de montanhistas que estão nos ajudando, inclusive do Juliano Ribeiro da Guarda Municipal aqui de Itajubá. Então as buscas neste momento estão sendo pautadas por percorrer locais de difícil acesso, através de rapel nesses locais, buscas minuciosas e outros objetivos traçados anteriormente pelos comandantes da operação. O comando nosso do batalhão, o Tenente Coronel Alexandre, está à frente da operação pelo Bombeiro de Minas Gerais e juntamente com os outros comandantes estão traçando metas e objetivos para os próximos dias. A operação não tem data para terminar. Estamos lá no local e iremos continuar sem previsão de termo, como eu disse, até encontrar qualquer pista ou indício sobre o desaparecido. É isso, Otávio. Então é isso que eu tenho a dizer sobre a ocorrência. E qualquer novidade será avisado por aqui ou eu te mando uma mensagem e aviso a todos. Obrigado. É isso aí. Esse foi o Tenente Eduardo Simões, que é o comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros aqui de Itajubá, fazendo o boletim desse desaparecimento do atleta de montanha francês no Pico dos Marins.